Esse é o primeiro vídeo da nossa série de como criar um canal no YouTube e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar uma conta do zero pra você compartilhar aí as suas ideias, as suas receitas, as suas viagens, seus jogos e principalmente pra você ganhar dinheiro com os seus vídeos. E aí, beleza? Aqui nesse canal eu dou dicas e formas pra você ganhar dinheiro em casa e usando a internet. Então se você curte esse assunto, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo, beleza? Pra você conseguir criar a sua conta aqui no YouTube, você precisa ter uma conta no Google. Um e-mail do Gmail. Pode ser aquele que você usa pra baixar aplicativos no seu celular pelo PlayStory ou você cria uma conta do zero e deixa essa conta só pro YouTube. Você que decide aí, tá bom? Eu já criei uma conta nova aqui no Gmail, então é só a gente entrar no site do YouTube e clicar aqui, ó, em fazer login. Aí você coloca o seu e-mail aqui e clica em próxima. Coloca a sua senha, próxima. Agora você vem aqui na inicial do seu nome, nessa bolinha aqui em cima, e clica em seu canal. Ele vai abrir essa aba e aqui você pode mudar o nome do seu canal. Eu vou deixar meu nome mesmo e clicar em criar canal. E pronto! Você já tem o seu canal no YouTube. Agora você já pode curtir, comentar e se inscrever nos seus canais preferidos. E já pode publicar os seus vídeos. Mas se a gente quer deixar esse canal bem profissional e bem bonito, a gente precisa personalizar ele. Colocar uma foto, uma capa falando sobre do que se trata o seu canal, junto com uma descrição bem legal e colocar as palavras-chave sobre o assunto que você vai abordar no seu canal. Porque é assim que o YouTube vai saber sobre o que você vai falar no seu canal e assim vai conseguir recomendar os seus vídeos pra quem procura sobre esse determinado assunto que você vai abordar. E tudo isso eu vou fazer junto com você no próximo vídeo da nossa série de como criar um canal no YouTube. Então pra você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, se inscreve aqui no botãozinho vermelho e ativa o sininho pra ser avisado assim que sair vídeo novo. E me conta aqui embaixo nos comentários qual vai ser o tema que você vai abordar aí no seu canal, fechou? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito sucesso pra você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!